Hoje é dia 8 do 8 de 2022, um dia muito especial para mim, principalmente nesses últimos 5 anos, porque foi o dia que eu comemorei, que eu comemoro o aniversário do meu filho. Eu conheci ele com 20 dias, comemorei junto com ele os mês-versários dele, até ele completar um aninho, e consequentemente, os últimos 4 anos, os 4 aniversários, a gente também comemorou junto. Hoje eu não posso estar com você, não estou com você, porém, gostaria de te mandar essa mensagem, porque eu espero que se não for hoje, quem sabe daqui a alguns meses, quem sabe daqui a alguns anos, você possa ver essa mensagem e saber que tem um pai que te ama, que nunca te abandonou, que nunca vai te abandonar e que deseja muito o seu bem. Queria desejar para você hoje, principalmente hoje, mas você sabe que todos os dias, que você tenha um dia maravilhoso, que você aproveite o seu dia, aproveite o seu aniversário, tenho certeza que vai ser muito legal e que Deus continue iluminando e guiando o seu caminho. E que você saiba também que o meu amor por você é incondicional, não depende de nada e nem de ninguém. Eu vou sempre te amar e vou sempre... Quero que vocês saibam que tudo tem um porquê de ser, nem tudo que vocês ouvem nas redes sociais são palavras pregadas com zelo, são palavras de quem respeita o Senhor. Muita gente fala da boca para fora para receber os aplausos daqueles que o seguem na internet. Não se enganem. Nem tudo parece o que é, eu sou adulto o suficiente, eu tenho temor, temor por Deus. Então jamais faria algo, jamais mentiria, jamais agiria com falsidade, com egoísmo, principalmente com algo envolvendo a vida do meu filho. Então se tudo está acontecendo, se coisas aconteceram na minha vida, há um porquê de ser, coisas foram reveladas, coisas ruins, coisas que não só me magoaram, mas que tem a ver com a vida do meu filho. Coisas em que a justiça divina ainda arcará, mas que a justiça do homem já decidiu. Processos judiciais ocorreram, isso já está decidido e tem um porquê de ser. Eu não estou aqui para abrir a público tudo o que aconteceu, nem quero. Fiquem tranquilos que jamais a minha consciência do caráter de Deus seja chamada de fanatismo pelas pessoas, seja não entendido pelos outros. Isso jamais...